Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz ao seu coração, sempre, gente, muita luz e paz na sua vida. Hoje, terça-feira, dia de palestra social, evento beneficente na cidade de Maceió. Se você está nas Alagoas, te espero 19h30 para nos ajudar, ajudar famílias desabrigadas, tá bom? Lá no hotel Ritz Lagoa da Anta, tá? Lembra de levar alimentos, roupas, pessoas que perderam tudo, material de limpeza. O que vocês puderam, nós vamos falar sobre como superar os conflitos em família, tá? Vai ser uma alegria receber vocês, né? Gente, hoje, na nossa amada pílula, eu queria conversar com você a respeito das frustrações que nós experimentamos quando nós ouvimos nãos no nosso dia a dia. Você já passou por isso? Você tem aquela expectativa enorme, né, de que alguma coisa dê muito certo e, de repente, você ouve um não. Você tem um desejo enorme que a espiritualidade traga pra você o fruto das suas orações e você ouve um não. Você deseja ou pede algo pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, seja lá pra quem for, e você ouve não. E, de repente, você começa a se questionar, meu Deus do céu, será que eu só vou ouvir não na minha vida? E aí que tá o detalhe, né, gente? Muitas vezes, os nãos é que nos fazem crescer. Os nãos nos colocam em contato conosco mesmo pra nos fazer questionar o que a gente pode fazer pra que a nossa vida se torne, né, uma vida com muito mais significado. Eu, por exemplo, fico lembrando, assim, de muitos nãos que eu recebi da vida, de projetos, né, que eu sonhei que dessem certo e não deram, de algumas situações que eu achava, né, que eram boas pra mim e que, no final das contas, não eram. E que, se realmente tivessem dado certo do jeito que eu queria, eu não estaria onde eu estou. Muito provavelmente, eu não estaria nem gravando essa pílula pra você. Então, muitas vezes, aquilo que você julga que é negativo passa a ser positivo. Muitas vezes, aquilo que você julga que é negativo é uma resposta muito positiva, porque a vida pode te trazer. E isso faz uma diferença muito grande. Os nãos podem ser extremamente poderosos pra todos nós. Só que, aqui tá o detalhe, né? Se a gente não tiver suficiente humildade pra aprender a lidar com o não, ele pode te colocar pra baixo. Infelizmente, muita gente não dá conta de administrar os nãos da vida. E acaba se revoltando, né, assim que acontece com problemas de relacionamento. Problemas, às vezes, né, de rejeição na vida afetiva, problemas financeiros, né, às vezes, você recebe um não do mercado, fecha uma empresa. É lógico que é algo que não é fácil, né, que não deixa a gente feliz. Mas, é muito importante você perceber que, no meio dos nãos, existe uma semente linda pra que a vida possa transformar absolutamente tudo que você tem ao seu redor em algo muito bom. Enfim, nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer te lembrar que tudo tem um propósito e um sentido. E que, se hoje você tem alguma grande expectativa com relação ao amor, uma grande expectativa com relação a alguém, em relação ao trabalho, em relação a qualquer coisa, e, por algum motivo, a sua expectativa não está se realizando, não desista, não é? Não permita que o desânime invada a sua alma. Porque, gente, quando o desânime invade a nossa alma, a gente acaba perdendo, né, a clareza de ver a sabedoria em tudo aquilo que nos rodeia. Muitas vezes, eu repito, a felicidade que você procura só existe por causa dos nãos. Muita gente só está casada hoje, tem a família que tem, porque recebeu um não de um namorado, de um outro marido, de uma outra esposa no passado. Provavelmente, você não gostou, mas, se não fosse por isso, você não estaria onde você está hoje. Só um exemplo, né? Quantas pessoas abrem negócios, são bem-sucedidos como empresários, porque muitas coisas lá atrás deram errado. Imagina, se não tivesse tido não, você não teria chegado onde chegou. E assim por diante, né? Até espiritualmente, por causa de alguns nãos que a gente recebe da vida, a gente vai buscar ajuda em Deus. Muita gente ficaria prisioneiro do próprio orgulho se conseguisse tudo aquilo que o seu ego deseja. Você não acha, não? Então, nossa pílula inspiradora do bem de hoje te convida a ter um olhar mais carinhoso e otimista em relação aos nãos que você recebe. Tá bom? Floresça onde Deus te plantou. Lembra disso? Independente do que te aconteça, procure propósito em tudo, porque tudo tem um propósito quando a nossa mente e a nossa visão estão dispostas a isso. Tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Mas, ó, duplo convite para você hoje, hein? Muita gente me pediu para a gente fazer uma maratona sobre relações humanas. Tem muita gente que tem conflito em relacionamento, lidar com insegurança, ciúmes, solidão, vida afetiva, enfim. Conflito com marido, pai, filho. A gente atendeu. Então, se inscreva, Maratona Relações Humanas, começando o dia 1º, agora de maio, daqui a alguns dias, 100% online, gratuita, como as maratonas são. Mas se inscreva no link que a gente está divulgando e entra no grupo de WhatsApp, tá? Porque lá é que você vai receber todos os detalhes da maratona, os e-books que a gente manda para vocês. Tá bom? Não esquece, não aproveita bastante. Vai ser lindo. Vocês pediram? A gente aqui é seu. E quem estiver em Maceió, vejo vocês mais tarde, 19h30. Beijo grande e até breve, até muito, meus amigos, muito breve.